Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu acho que aí no vídeo meu cabelo vai aparecer um tanto avermelhado, mas ele está mesmo com uma cor assim, porque isso aqui é um fundo que eu coloquei nele. Pra depois eu tonalizar aquela coisa toda, mas aí será assunto para outro vídeo. E certamente eu tô com uma carinha de sono, porque é de manhã cedo aqui, e eu me enganei, claro, porque eu pensei em gravar mais cedo para tentar fugir do barulho aqui da rua, mas eu me dei conta de que fugir desse barulho é impossível, porque com certeza que no vídeo já teremos barulho, é a terceira vez que eu tô tentando gravar, e não tem condições, gente, dá barulho e muito. Mas eu quero passar a dica adiante, né, e isso pra mim é o mais importante. Vamos ao que interessa. O tempo de frio, de vento tá chegando e a pele sente muito, né, então ela tem a tendência de ficar craquelada, esbranquiçada, repuxando, fica uma pele seca. A minha pele, ela não fica seca nunca, o máximo que acontece é às vezes eu sentir ela repuxar um pouquinho, e aí eu já aplico alguma máscara e beleza. Eu já tenho um vídeo de uma máscara que tem ação hidratante, né, pra esses dias que a pele tá desse jeito. Gravei o vídeo, mas eu não sei a ordem da postagem, mas eu tenho ele já prontinho, porque também é uma diquinha que eu faço quando eu acho que a minha pele precisa. E a máscara de hoje é uma máscara que eu testei ela por muito tempo, porque ela tem efeito, sim, hidratante, efeito é de devolver a luminosidade da pele, mas também efeito clareador. Essa máscara eu coloquei ela no meu cronograma, né, de máscaras faciais, eu faço ela uma vez na semana, mas pode ser feita duas vezes na semana também, se for o caso. Não mais que isso. E teremos vídeo no meu cronograma facial, completinho, beleza. Essa máscara leva mel, farinha de linhaça, que pode ser dourada, que pode ser marrom, e leva pó de vitamina C. O pó de vitamina C eu sempre coloco ele com um medidor que eu gravei quando eu fiz a minha misturinha, né, a minha máscara, e vocês verão. É aqueles medidores de usar na cozinha mesmo, como pra medir o tanto de sal, ou como que fala, que faz crescer assim o bolo, fermento, e é o equivalente a uma colher de café que também vem escrito atrás do medidor. Eu sempre uso com medidor a vitamina C pra não desperdiçar produto e pra dar pra minha pele o que ela realmente precisa. O pó de vitamina C vem em potinho assim, tá, mas eu não deixo ele aqui. Eu coloquei ele aqui de volta somente pra gravar, pra ficar mais bonitinho. Mas geralmente eu deixo ele guardado dentro de um vidro bem vedadinho, porque o pó da vitamina C vem assim, ó, tá, dentro do saquinho, então eu deixo ele aqui. Sempre vem em 100 gramas a vitamina C, né, o pó, até pra não ter muito produto, porque pode vir a oxidar e não será legal. Então 100 gramas é uma quantidade bacana, né. Onde que encontra o pó de vitamina C? Algumas casas de produtos naturais vendem o pó, ou então em farmácias de manipulação, que eu acho muito mais seguro comprar em farmácias de manipulação, por conta da procedência, né, da vitamina C, que deve ser de ótima qualidade. Não é um produto muito barato de se adquirir. Claro que ele rende bastante, porque vocês verão no vídeo que eu uso bem pouquinho mesmo, então 100 gramas rende bastante. Mas é preciso, né, a gente colocar na pele produtos de boa qualidade, assim como no cabelo, assim como coisas que a gente faz pra pele, né. Então, a máscara, gente, como eu falei, ela tem um efeito hidratante, tem um efeito de devolver a luminosidade da pele, e sobretudo o clareador, né. A vitamina C, ela é responsável pelo clareamento da pele nessa máscara. No meu caso, as manchinhas que eu tenho agora são bem leves mesmo, são manchinhas de hormônios, então elas são amareladas, e no verão ficam amareladas um pouco mais evidentes, e a vitamina C tá segurando a minha pele. Esse inverno, eu acho que eu devo usar aí o ácido glicólico pra clarear a pele, mas devo usar bem pouco mesmo, com baixa porcentagem, sabe, só pra ajudar a pele aí mesmo, porque as máscaras faciais que eu faço já estão dando conta de não deixar as minhas manchinhas ficarem mais visíveis. Então, hoje pela manhã eu preparei a minha máscara, e aí com o medidor que eu comentei com vocês, né, eu coloco esse medidorzinho de pó de vitamina C, a mesma quantia eu coloco de farinha de linhaça. Não tem necessidade de ser a mesma quantia, pode ser mais ou pode ser menos, mas aí eu já tava com o medidor, coloquei o mesmo. Com o mel, não tem quantidade certa, não tem medidor também, tá? Eu tava com o medidor ali e usei ele mesmo, mas assim, eu vou colocando o mel, e aí eu vou mexendo pra ver como que vai ficar a textura da minha máscara, né, que tem que ser cremosinha. Então, coloquei o mel e aí eu vou misturar, e é só aplicar na pele. Com a pele super limpa e seca, não tem necessidade de esfoliar a pele antes de aplicar a máscara. Aplico como de costume, como qualquer máscara, se eu achar necessário, também posso aplicar no pescoço. E aí, com essa máscara, eu vou ficar 10 ou 15 minutos, fico ali repousando, né, e retiro a máscara com o meu sabonete facial de uso normal. Gente, essa máscara, ela dá um efeito quase que instantâneo na pele, um efeito luminoso mesmo, um efeito de pele saudável, aquela pele que parece que tem, que é vermelhinho aqui, sabe, assim, de saúde, fica uma pele com aspecto branco, é, liso, assim, fica muito bonito mesmo. Aqui na câmera não dá pra ver direito, né, mas a pele, ela fica com um tom muito bonito mesmo. É, fica uma pele saudável e gostosa ao toque, tá? Em relação à vitamina C, que muitas pessoas já sabem que eu uso, o pó, né, de vitamina C. As pessoas sabem que eu uso e me perguntam como que eu faço pra conseguir, porque elas procuraram próximo às suas casas e não encontraram, ou algumas pessoas preferem comprar comigo, né, antes de procurar. Sim, eu vendo esse produto, então eu vou deixar o meu contato aqui, pra quem tem interesse, entrem em contato comigo e a gente conversa pra poder se entender. A dica de máscara facial foi essa, e eu espero de verdade que eu tenha ajudado alguém, porque eu recebo muitos e muitos pedidos pra dar dicas de máscaras faciais que além de tudo, de rejuvenescimento, de clareamento, tem efeito hidratante. E pra essa época do ano, é muito bom, é uma boa opção de máscara facial pra tratar a pele, não deixar que ela fique craquelada. Então o vídeo foi esse, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.